Você sabia que o Hospital Josina Machel é considerado o maior e o mais antigo hospital público do país? Fica por dentro, agora na rubrica Curiosidade, do melhor programa da manhã, a sua manhã. O Hospital Josina Machel descende da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo de Assunção de Luanda, instituição criada em 1628 para tratar de doenças gerais em Luanda, especializado no chamado mal de Luanda, escorbot e doenças do fígado que atingia maioritariamente os marinheiros da época. Em 1791, passa a servir como hospital geral para a aula de medicina e anatomia de Luanda, sendo coordenado pelo então prestigiado físico-mor José Pinto Azeredo. Neste período, chegou a ser chamado de Hospital Real de Luanda. Permaneceu com essa categoria até 1851, quando a instituição de ensino foi fechada. O nome de Maria Pia surgiu com a reabilitação do edifício do estilo neoclássico, construído entre 1865 e 1883. Depois do país tornar-se independente, passou a ser chamado de Josina Machel, em 1977, em homenagem ao líder anticolonial moçambicana. Em 1991, passou a ser considerado Patrimônio Histórico Arquitetônico Nacional. Patrimônio Histórico Arquiteto